Chegou mais uma edição da Glombox e é claro que eu já corri aqui para poder mostrar tudo para vocês que veio nessa caixinha, para vocês não perderem a oportunidade de estar assinando se compensou o valor dessa caixinha desse mês. Mas antes de eu abrir e mostrar todos os produtos que vieram nela, eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal, já deixe seu like nesse vídeo e comenta aqui como que veio essa caixinha do mês, tá? Gente, essa caixinha é a Divas Glan, muito linda por sinal, bem trabalhada, achei bem diferente das outras caixinhas, as outras normalmente são um pouco mais delicadas, né? Então eu gostei do estilo dessa caixinha aqui, achei diferente. E vamos lá que eu vou mostrar para vocês como que veio essa caixinha desse mês. Bom, vou começar por uma coisa que eu achei muito legal que veio e eu não tinha reparado até a hora que eu fui pesquisar o preço para poder contar para vocês, né? Esse desodorante da Natura que veio, eu achei que era um desodorante comum, né? Beleza, veio um desodorante. Ele é um desodorante rolon, vou abrir aqui para mostrar para vocês. Ele é da linha Todo Dia, vem bastante coisa dessa linha, né? Ele é assim, ó. Diferente o jeitinho dele, mas gostei. O cheiro não senti. Hum, super gostoso, gente. Nossa, bem gostoso por sinal. Ele é bem cheiro do creme mesmo, dessa linha Natura Todo Dia, bem delicadinho, muito gostoso. Acho que vai ficar bem na pele mesmo. Mas o que é o diferencial desse desodorante? Eu achei que era um desodorante comum, né? Ele é um desodorante com ação clareadora, então eu achei super legal, porque não tinha vindo nada desse estilo, né? Desse modelo de produto, né? Com ação clareadora e tudo mais. Então eu achei bem legal. E aí ele tem 48 horas de proteção. E ele também tem 0% de álcool, que isso é muito importante, né? Para o desodorante também, até para essa ação clareadora. Então aqui, ó. Previne o escurecimento irregular da pele das axilas. Repara e uniformiza o tom natural da pele. Então tô louquinha pra começar a usar. Pra ver se eu realmente sinto alguma diferença ou não. É... E aí fala aqui também que 81% da fórmula é de origem natural. E esse desodorante, ele custa, gente, baratinho, na verdade, assim, eu achei que por conta dessa ação clareadora, eu achei que fosse um pouco mais caro. Mas ele custa R$28, tá? Então pra quem também tiver interesse de estar comprando. É... E também vem esse creme para a área dos olhos, com cafeína. Tem alguns outros produtos também, né? É... Reduz e suaviza a aparência de bolsa e olheiras. E esse também, ó. 96% da fórmula natural. Deixa eu ver como é que ele é. Ah, ele é pequenininho, ó. Mas é como pra área dos olhos, né? Acaba rendendo bastante. E ele custa em torno de R$50. Ah, que legal! Ele é de apertar, gente, ó. Eu achei que ele era de... de bisnaguinha mesmo. Eu acho que saiu bastante. Deixa eu ver se tem cheiro. Zero cheiro, gente, ó. Ele é bem pastosinho até, mas acaba sovendo bastante. Então veio esse creme aqui. Custa em torno de R$50. Aqui tá falando que ele pode ser pra uso diurno e noturno e pra tratamento, tá? Aí fala que ele não é pra hidratação e pra limpeza. Então veio esse aqui também. Achei super legal. Já vieram alguns outros pra área dos olhos, mas já tem um bom tempo. Então achei diferente ter vindo. Veio esse aqui também, gente, que é uma sombra líquida da Bruna Tavares. Isso aqui eu confesso pra vocês que é algo que eu não vou estar usando muito, porque a cor é bem diferente, né? No caso. É uma sombra prata, ó. É bem bonita e tudo mais. Mas assim, difícil da gente estar usando, né? Mas vamos deixar. É sempre bom a gente ter esse tipo de sombra pra ser um pouco diferente. Depois eu vou testar ela pra ver como é que fica, se fica muito forte, se às vezes dá sombrilhinho. Acredito que fique bem forte, então acho que vai ser bem difícil de eu usar mesmo, tá? E essa sombra, ela custa R$48, tá? Ela vai render, assim, a vida, porque principalmente por ser prata, como a gente não usa muito, você acaba usando pouquinho, né? Falando, a gente não usa com muita frequência e quando você usa, acaba usando pouco, porque não tem como você passar muita sombra. Então vai durar a vida isso aí. Veio também, gente, esse shampoo da Lattes Cosméticos. Ele é pra limpeza suave, hidrata e não resseca os fios. Só que veio só o shampoo. Normalmente, quando eles me mandavam shampoo, mandavam shampoo condicionador, né? Então eu espero que pelo menos na próxima caixinha venha o condicionador, né? Pra eu poder estar usando. Todas as vezes eles mandam o kit, então eu não sei porque dessa vez eles mandaram só o shampoo. E eu tenho uma coisa, gente, que eu sempre falo pra vocês em outros vídeos, é o que eu imaginei, por sentir assim, ó, acho que dá pra vocês escutarem barulho, ó. Eu não gosto de shampoo muito líquido, tá? Eu não gosto, acho que... Sei lá, parece que você joga fora o shampoo que você acaba usando muito. Eu não gosto, eu gosto de quando é um pouco mais consistente. Então, eu vou testar pra poder ver, né? Não vou julgar antes. Apesar de estar julgando. Mas eu vou estar usando ele pra poder ver o que que eu acho, mas eu achei bem líquido mesmo. Mas vou usar. Mas foi triste porque não veio condicionador. E veio esse creme de pentear dessa linha Simple Bee, que é pra todos os tipos de cabelo. Ele tem manteiga de karité e pantenol. Essa marca aqui já veio de outros produtos e é muito boa. A Glambox tá vindo com bastante produtos dessa marca. Então, gente, que cheiro gostoso. Nossa, muito, muito, muito bom. Olha, eu passei na mão. Nossa, que delícia. Parece perfume. Acho que vai ficar super cheiroso o cabelo de estar usando ele. Super mesmo. E esse daqui, acho que eu não falei pra vocês do shampoo, né? O shampoo, esse aqui, ele custa 52 reais. E esse creme de penteado, ele custa 46 reais, tá? E também, gente, veio de novo esse cupom aqui de 100 reais dessa linha Just For You, que eu contei pra vocês, que veio na outra caixinha. E aí, eu dei uma pesquisada, você entra com esse QR Code e aí você faz meio que um testezinho pra poder ver qual que é a melhor linha de shampoo, condicionador, booster pra você tá usando. E aí, monta o seu kitzinho lá. Você comprando esse kit, que ele custa 200 reais, ele sai por 99 reais. Então, o que fala que é um cupom de 100 reais é 101, né? Sai por 99 reais. Porém, eu não quero comprar. Então, assim, meio que desconsidero isso aqui, né? Eu vou considerar os produtos que vieram. Paguei a caixinha, vou contabilizar pra vocês aqui os produtos que vieram, tá? Então, essa caixinha, gente, a Divas Blanc, ela deu um total de aproximadamente 224 reais. Então, super legal. A gente gasta aí 85 reais, mais ou menos, pra tá comprando essa caixinha por mês e ganhando 220 reais de produto. Então, tá ótimo. Considerando o cuponzinho, então, mais 100 reais, daria 320 reais. Então, assim, eu não vou considerar, vou considerar só os 220 reais. Mas curtir a minha caixinha é uma coisa que eu sempre falo pra vocês. Eu gosto quando vem, assim, ó, um produto maior, menor, um meio termo. Pra não vir, tipo, todos os produtos muito pequenininhos. Porque, querendo ou não, a gente pensa nisso, né? Então, acho que gostei que veio um produto maior ou menor. Eu amei essa caixinha. Acho que são produtos que eu vou super usar. O desodorante, o creme pros olhos, a sombra é linda, né? Assim que eu tiver a oportunidade de usar e de estar testando pra vocês, eu vou testar. Então, assim, eu gostei muito dos produtos que vieram. Se você teve algum desses produtos aqui e não gostou, não gostou dessa caixinha ou gostou muito e quer estar compartilhando essa experiência com outras pessoas que estão aqui assistindo o vídeo e estão na dúvida se assinam ou na Globox, deixa aqui nos comentários pra gente bater um papo também. Então, se você gostou desse vídeo também, deixa o seu like aqui e se inscreva no nosso canal pra ajudar bastante gente. E, gente, muito importante aqui, se você quer estar assinando, eu vou deixar aqui o cupom e na descrição eu vou deixar direto o link pra você entrar que você ganha até 15% de desconto pra estar assinando a caixinha. E quem não gosta de desconto, né? Então, já vou deixar aqui no link, entra com esse cupom que aí você já ganha e também se der bastante sorte, às vezes em algum mês você pode estar ganhando algum brinde, alguma bolsa ou uma caixinha a mais também, né? E todo mundo vai querer estar ganhando uma surpresinha a mais aí no começo ou no final do mês quando você assinar. Gente, um beijo e até o próximo vídeo!